Uma tentativa de assalto a banco termina em tiroteio e mortes e uma família refém em Indaiatuba, uma das cidades mais importantes aqui do interior de São Paulo. Me abra a imagem, me abra a imagem por favor, você vai vendo comigo o momento exato da negociação. Nossos repórteres acompanham com absoluta exclusividade a negociação para libertar os reféns que estão dentro da casa. Vamos desenrolar isso aí, Odair, já está todo mundo sabendo, vamos embora, esse aí é o combinado. Vai ter tiroteio, hein, são 15 bandidos armados que invadiram o banco. As imagens estão me chegando agora, usaram inclusive explosivos para acessar o cofre, o negociador começa a dar uma bronca nos sequestradores que não estão cumprindo o combinado. A viatura vai subir aqui, nós vamos fazer o combinado, beleza? Tá na palavra, tá na palavra, vai sair ao vivo, a empresa vai filmar. Eles pedem a presença, inclusive, dos jornalistas. Tá na confiança, nós vamos fazer isso aí. A viatura já está, vai subir aqui. Já tinha acontecido um tiroteio, um guarda municipal foi baleado. A viatura começa a entrar nessa casa onde a família está sendo mantida refém, a situação é tensa. Aí tá de conversa comigo já, aí. São 15 bandidos armados, olha. O criminoso diz que outros bandidos foram mortos já pela polícia, numa outra oportunidade. Vocês viram na televisão, vocês viram na televisão, vocês que estão de conversa comigo, vocês que estão de conversa comigo, falou que na hora que a imprensa aparecesse na televisão, a gente ia embora. Vocês que já estão aí faltando com a palavra. Nós vamos fazer o seguinte, a viatura vai ficar aberta aqui, tá na confiança. Eu vou até ali, vou até aqui na ponta da escada. Vocês vêm com o refém, prestem atenção, prestem atenção. Vem até aqui com os refém, põe a arma no chão, ele tá na viatura. Vai pra baixo lá. Desce aí. O papel do negociador é em acreditar numa das palavras desses bandidos. Estão expostos a tudo. O policial agora pela primeira vez se aproxima onde os reféns estão sendo mantidos. Presta atenção, tá comigo aqui. Vai ficar mais dois aqui comigo, beleza? Fica mais dois comigo. Ó, tá na confiança. Tá na confiança. Eu tô aqui. Sai com o refém. Vem com... Aí. Ó, daí. Tá na confiança. Eu tô aqui também. Se fosse para lá, vocês tinham dado um dirigir também. É um momento muito preocupante, muito tenso. Eles tinham acabado de atirar pra cima da polícia, na frente do banco. Colocam agora uma senhora como escudo humano pra evitar qualquer ofensiva da polícia. Se o policial se aproxima agora da porta, a rendição. A rendição começa nesse momento e você acompanha com exclusividade. Essa é a cara de um dos sequestradores. Agora os policiais tentam descobrir quem que é refém, quem que é criminoso. é muita gente dentro dessa casa. Não tá malhado também não, né, Diogo? Não, não sei, não sei, não sei. Se é a filha, a gente não tem cara... Vou te levantar, tá desarmado, né? Vai, 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 vai... Pula a sua boca agora, Otário. Vou vendo, eu sei. Ó. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta São tudo pagador de sapo, né? Olha só a boca, seu imbecil Vai, fica de guardinha, vai Isso Lá vocês deram um monte de tiro, né? Querem matar a polícia Falou, falou, falou o sapo Não pode dar bolês pra esses bandidos, não São covardes, atiraram pra cima da polícia Balearam um guarda civil E agora vão sendo detidos A produção do nosso Armando Bortoletti Que acompanhou tudo de perto O bom trabalho da polícia da região de Indaiatuba e Campinas Uma grande força armada foi montada pra deter esses criminosos O que você vai ver agora É uma parte do tiroteio registrada Por moradores Me dá imagem, por favor Me dá imagem, por favor, do tiroteio Você vai ver a quantidade de tiros Que esses criminosos tinham disparado Pouco tempo antes desse sequestro No município de Indaiatuba Abre o áudio Tá no ponto a reportagem? Dois conseguiram fugir, né? Põe no ar pro Brasil Foram três horas de tensão e muita negociação Vamos enrolar assim Não tá vindo ninguém por trás, mano Não tem ninguém por trás Vocês que nós vamos querer fazer alguma coisa Ela tem que dar imprensa? Ninguém tem interesse Ninguém tem interesse disso aí, mano A imprensa já tá aqui Vamos enrolar Sai um de vocês Corre bem, imprensa bem E daí nós vamos embora Dentro da casa, dois bandidos que fugiam da polícia Mantinham reféns Uma mulher e uma adolescente de 15 anos Os criminosos exigiam a presença da imprensa Nossa equipe foi a primeira a chegar ao local E acompanhou tudo com exclusividade Tô contratando vocês na decência Beleza? Tô contratando vocês na decência Tô dando a oportunidade de vocês ir embora Nós vamos embora todo mundo junto Você pediu a imprensa A imprensa tá aqui Os ladrões não estavam convencidos A advogada chegou aqui E a imprensa tá aqui Doutora Rosa Eles tentavam, na verdade, ganhar tempo Enquanto falavam com alguém pelo celular A garantia é a TV, não é o advogado O advogado ele vai lá no deito O Brasil inteiro vai ver isso aí O advogado desenrola essa parada sua lá no deito Os bandidos exigiram também ambulância Colete à prova de balas Os negociadores pediam a libertação de pelo menos um refém em troca Nada feito Até aqui A imprensa vai filmar Não sei o que fazer com vocês Vamos Não vai acabar o negócio Aí tá de conversa comigo já Qualquer movimento do lado de fora E a tensão aumentava Você fica pedindo pra todo mundo ficar saindo toda hora daqui Quem que tá aí, meu? Tá desde o começo, meu Tá fazendo a segurança da nossa equipe Tá ali, tá desde o começo As exigências dos criminosos foram atendidas pela equipe do GER O grupo especial de reação da polícia civil ligado ao DEIC de São Paulo Mas as reféns só foram libertadas quando os bandidos se viram na TV Ainda aí, abre aí a porta e já vamos aí Tá o vivo Tá o vivo aí Olha aí Enrola essa parada aí É só abrir a porta Já tá pra trás Pode vir, pode vir Já tá pra trás É abrir a porta, que enche as armas Que enche os refém Mas já tá fora, não tem mais possível aqui, tá bem? Não tem possível Então é o aqui A serpência vem na frente, a moradora da casa Os policiais pedem que eles deitem no chão Algemados, os dois homens foram colocados na viatura Acabava ali a ação dos bandidos Que começou com um roubo a banco Uma madrugada tensa E com muitos tiros A guarda municipal de Indaiatuba foi surpreendida por uma ação abusada De uma quadrilha de roubo a bancos A intenção era levar o dinheiro do cofre desta agência bancária Para isso, os bandidos aterrorizaram a cidade Acordei na madrugada, eram umas 4h10 mais ou menos Vários tiros aí de fuzil Umas três bombas fortes E não teve como dormir mais Porque o tiro tava muito forte Parecia que tava até na rua de casa Tiro era demais Você ouviu muito tiro? Ah, pelo menos uns 200 Cápsulas de fuzil ficaram espalhadas na rua As vidraças de duas agências bancárias foram atingidas Além dessa viatura da guarda Assim que a gente chegou aqui em Indaiatuba Viemos para o bairro Morada do Sol E ainda sem saber muito bem o que tá acontecendo Passamos em frente a esta unidade de pronto atendimento Uma UPA que funciona há 24 horas Encontramos esta viatura da guarda municipal O vidro de trás, olha só, está quebrado Há inclusive marcas de disparos aqui na porta de trás Veja só E temos a informação de que dois guardas foram baleados Um deles está aqui na UPA E outro foi transferido para uma outra unidade de saúde Um dos guardas não se feriu Por sorte, a bala ficou alojada no colete Já o parceiro dele levou um tiro no quadril Mas não corre risco de morrer Enquanto os guardas eram atendidos A ação criminosa continuava na cidade Nessas fotos, é possível observar Como ficaram os cofres da agência Depois do roubo Um artefato explosivo foi deixado no local O esquadrão de bombas da capital paulista foi acionado Quando os bandidos estavam chegando no local Onde se reuniam Uma espécie de QG Foram surpreendidos Por equipes da polícia civil Que já monitoravam a quadrilha Houve intensa troca de tiros Quatro bandidos morreram no local E dois foram detidos